No site webtudo, demorou 5 dias para chegar, então vamos lá, nota fiscal, nota fiscal bonitinho, item obrigatório para transitar com a Airsoft, a G20 com a ponta laranja, totalmente Full Metal, totalmente Full Metal, paguei apenas 120 reais, tem um peso legal, tirar o carregador dela, e hoje infelizmente eu não vou atirar, porque eu não tenho espaço aqui em casa, mas assim que der, eu descarrego ela, lembrando, é uma arma Spring, com apenas 8 bolinhas de capacidade, tudo bem, o carregador dela pessoal, não sei se todo carregador vem com essa numeração, é minha primeira arminha de Airsoft, mas com o tempo eu vou comprar mais algumas, obrigado e boa tarde pessoal.